Olá galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Felipe e na aula de hoje a gente vai falar sobre grave e agudo. Os sons graves e os sons agudos. E o que seria isso? Os graves são esses sons mais escuros, mais grossos, mais às vezes sombrios. E os sons agudinhos são esses sons mais fininhos, mais brilhantes. Na nossa casa mesmo, as vozes dos nossos avós, do nosso pai, as vozes dos homens em geral, elas são mais graves. A voz da nossa mãe, das nossas avós, das nossas tias, da nossa professora, por exemplo, das nossas professoras, elas são mais agudas, mais fininhas. A gente vai fazer agora um exercício rapidinho para tentar exemplificar isso na nossa própria voz. A gente vai fazer assim, vai pegar um som aqui do grave e deixar lá em cima, com U. Vai ser assim. Ok? Vamos fazer agora duas vezes em sequência. Primeira. E agora a gente vai fazer o contrário. Pegar o som lá em cima e deixar ele lá embaixo. Vamos lá? Mais uma. Beleza? Pausa o vídeo, volta e faz o exercício de novo. Legal? Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre notas agudas e notas um pouco mais graves. Ouça este som. É o som de uma caixa de sapato. Você será que tem uma caixa de sapato por aí? Se você tiver, pegue a sua caixa por aí. Ouça mais um som. Este é o som de uma caixa também. É uma caixa de sapato? Só se for uma caixa de um sapato bem pequenininho. Mas não é uma caixa de sapato. É uma caixinha... De fósforo. Ela é bem pequenininha. Faz um som... Mais agudo. Esta caixa de sapato... É maior. Faz um som... Mais grave. Deu para entender? Temos também instrumentos musicais. Não temos? Podemos pensar que instrumentos pequenininhos fazem sons mais agudos. Instrumentos grandes fazem sons mais graves. Cordas de instrumentos. De um violão, por exemplo. Uma corda grossa faz um som mais grave. E uma corda mais fininha faz um som mais agudo. Vamos observar? Por exemplo. Temos um violão aqui. Estamos tocando uma corda mais grave. Vamos observar? É uma corda grave, certo? Uma corda mais grossinha. Agora uma corda mais fininha. É um som mais agudo. Está certo? Tranquilo? Por hoje. É isso. Olá, crianças. Professor André aqui. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora eu vou ensinar para vocês uma canção sobre o João e o Pé de Feijão. Vocês conhecem essa história do João e o Pé de Feijão? Se não conhecem, vão procurar aí na internet que tem vários lugares onde vocês podem encontrar essa história. É uma história bem legal. Em um determinado ponto da história, o João encontra um gigante. Como vocês acham que é a voz do gigante e a voz do João? Se a gente pensar nas coisas que o professor Felipe e o Bruno já ensinaram sobre essa relação entre tamanho pequeno, produção agudo, e tamanho grande, produção grave, a gente pode imaginar que a voz do João é mais aguda e a voz do gigante é mais grave. Concordam comigo? Hum, mas antes da gente ir para a música, vamos pensar em outras características dos sons graves e dos sons agudos? Então, vamos pensar no João e no gigante. Quem você acha que anda mais pesado? O gigante é grandão. Provavelmente ele pisa assim, né? Mais forte, mais pesado. Enquanto o João, que é pequenininho, pisa leve. Ele anda levinho. Concordam? Vamos pensar também quem será que anda mais rápido? O gigante, ele é pesadão. Então, provavelmente ele anda mais devagar. Enquanto o João, que é um menino, vai ligeirinho, vai bem ágil, bem rapidinho. Vocês concordam comigo? Tudo isso por conta do tamanho. E isso acontece também com os sons. Então, um som mais agudo tende a ser mais ágil e mais leve. Enquanto um som mais grave tende a ser mais pesado e mais lento. Certo? Então, a canção que eu vou cantar tem a ver com isso. Onde eu vou falar sobre coisas agudas e graves, lento e rápido, pesado e leve. Vamos lá? Então, eu vou cantar e eu vou propor um desafio para vocês. Que vocês se movimentem enquanto eu canto. De que maneira? Se movimentando igual ao que eu estou falando na letra. Se a letra fala de andar rápido, vocês andam rápido. Se a letra fala de andar lento, vocês andam lento. E assim por diante. Presta bem atenção. Tá bom? A voz do gigante é grave Do João é agudinha O gigante pisa forte O João pisa levinho A voz do gigante é grave Do João é agudinha O gigante anda lento O João vai ligeirinho A voz do gigante é grave Do João é agudinha Porque o gigante é grande E o João é miúdinho Muito bem, essa é a canção. Se vocês quiserem aprender ela bem direitinho, ouçam essa parte do vídeo de novo para cantar junto. E agora fiquem com o professor Geraldo, que vai fazer uma atividade bem legal usando essa mesma música. Até mais! Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à música que o professor André cantou, vou fazer o seguinte. Vou tocar a mesma melodia que o professor André. Porém, quando eu acabar a música, eu vou tocar algumas notas. Uma nota aguda e uma nota grave. Você vai tentar fazer a palma conforme eu toquei. Por exemplo. Ou seja, tem que ser igual na sequência que é a nota que você ouviu. O grave é o seu pé. Vamos tentar? Vamos lá comigo. Um, dois, três, e... E novo. Mais difícil Olá, pequenos e pequenas do Guri. Eu sou o professor Chico e vamos continuar a nossa aula agora. Espera aí, esse professor maluco está no guarda-roupa dele. Por quê? Eu estou aqui porque eu comecei a pesquisar nos sons graves e agudos na minha casa e encontrei esse som super grave, super legal. E aí também eu fui na minha cozinha e encontrei esse aqui. Super agudinho, super metálico. O ganzá também, que vocês já devem ter tocado na sala. Então, qual que é a minha sugestão agora? Que vocês façam o mesmo do que eu. Vocês vão na casa procurar ali com a mamãe, na cozinha, nas panelas, nos armários, no seu quarto, na sua cama, na sua mesa, os talheres, o garfo, a faca, tentar encontrar coisas na casa de vocês para fazer uma bateria de sons agudos e graves como a minha aqui. Eu botei aqui as minhas gavetas, estou com a minha baqueta aqui. Beleza? Um beijo!